E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Eu tô aqui com o Lucas Almeida, que a gente vai fazer um breve comparativo do Moto G8 Plus Que foi lançado recentemente com o Redmi Note 8 da Xiaomi Vamos fazer esse comparativo aí e ver qual é o melhor pra você Ah sim, a gente vai começar falando um pouco sobre o preço, né? A gente sabe que tem uma certa diferença de preço de um aparelho para o outro Embora muita gente não leve em consideração que o Moto G8 Plus Ele tem um custo Brasil, pessoal, ele já vem com a garantia de um ano da fábrica Coisa que o Redmi Note 8 não tem, por isso que ele custa bem menos Muita gente não leva isso em consideração Mas assim, cada um aqui tem uma vantagem em particular E a gente vai descrever cada uma delas neste vídeo aqui para vocês Bom, como o Anderson falou, o Redmi Note 8 não tem A garantia Brasil 3 não foi lançado oficialmente ainda no Brasil Vamos ver se a Xiaomi vai trazer ele Mas você já consegue encontrar ele na Amazon Brasil Os preços do Anderson vão indicar para vocês Ele vai deixar o link aí na descrição e tudo mais Ele tem um preço bem mais em conta do que o Moto G8 Que foi lançado agora e tem especificações bem semelhantes Então vai ser bom esse comparativo, são bem parecidos um e o outro E a diferença fica aí no preço, na garantia, mais nessas coisas do que realmente no aparelho Mas de forma geral, pessoal, vocês podem notar que são dois smartphones bem elegantes Bem construídos O Moto G8 Plus tem um design assim, um degradêzinho Mas, poxa, o Redmi Note 8 chama muito mais a atenção Essa cor então Sim, essa cor é uma das cores que eu mais gosto Meio que do azul, meio que do branco aqui Dali para descrever que cor é essa, né? É uma cor só é bonita Bem legal, depende da luz aí, pega um arco-íris Ficou bem, bem top mesmo A lateral prata, está muito show, muito show E assim, o Moto G8 Plus foi lançado recentemente, foi apresentado recentemente E vocês podem ver aqui no módulo de câmera que a Motorola decidiu fazer uma mudança na parte traseira do smartphone Quando antes, desde a quinta geração da linha Moto G, G5, G6, G7 Vinha com aquele círculo na traseira, aquela tampa de boira Que a galera chamava muito Dessa vez ela decidiu mudar um pouco, colocar o módulo de câmera enfileirado aqui No canto esquerdo superior do smartphone, assim como o Redmi Note 8, que vocês podem ver E eu acho que é isso, é basicamente isso que diferencia um smartphone do outro Né? Porque vocês podem ver que de modo geral são dois smartphones bem semelhantes Por causa do sensor de pressão digital que fica na traseira também e tal Aí quando você desbloqueia a tela, né? Vocês podem ver que também é muito semelhante Tem um Notezinho aqui no topo, pá A entrada pra fone de ouvido, né? O alto-falante na parte inferior A entrada USB-C Muito semelhante um com o outro Porém, o Redmi Note 8 tem o... O Ultra Vermelho, acho que a única diferença E o Moto G8 Plus tem o alto-falante estéreo A diferença fica nisso Ou o Ultra Vermelho ou o alto-falante estéreo Na estética dele, é isso Vai faltar em um e outro, é basicamente isso Aí na hora de você escolher, você tem que levar em consideração O que você mais gosta do meu smartphone Aí eu quero comprar porque ele tem alto-falante estéreo É muito mais potente que o Redmi Note 8 Ah não, eu quero o Infra Vermelho Que eu vou usar mais pra controlar meus dispositivos Tentificais ou coisa do tipo Então você tem que levar em consideração isso aí, né? O que é que você gosta mais do meu smartphone Pra decidir de uma vez por todas Não é, Lucas? Isso mesmo Agora, com relação ao display também São muito semelhantes, né? Porque é o mesmo tipo de display Mesmo tipo de display Mesmo tamanho de tela Se há duas telas de 6.3 polegadas IPS, resolução Full HD Então o display vai ser basicamente a mesma coisa Você não vai ver diferença na tela de um e outro Por causa que a mesma coisa Outra grande diferença está no sistema Porque o Motorola Tem muita gente que gosta do Mi A3, por exemplo Por causa do Android puro, né? O Android sem modificações Ou coisa do tipo Eu particularmente acho que a MIUI Leva mais vantagem Porque é um sistema que traz recursos nativamente Por exemplo, tem algumas funções Que você, que acaba você não necessitando De baixar aplicativos de terceiro Sim, tipo, você pode ligar a tela dando dois toques Ou você desliza aqui pra tirar um print da tela Basicamente, você não precisa se preocupar Com a atualização do Android E sim da MIUI Tanto faz a versão do Android pra você Porque você não precisa depender do Android Por exemplo, pra receber um tema escuro Como os Androids Nossa, vou receber um Android Isso aí é esse de vontade Pra ter um tema escuro Não, a Xiaomi se encarrega disso Sem depender de Google De nada Por exemplo, aqui eu já tenho um tema escuro E muitos aparelhos do Android Ainda não tem Porque tá aguardando a atualização do Android E aqui a MIUI vai atualizando sozinha Sem esquentar a cabeça com o Android Você vai focar mais nisso Fica mais independente Então é melhor pra você E o legal é que ele já vem com os temas nativos também, né? Sim, é mais personalizável Já tem muita coisa Você pode duplicar aplicativos Uma série de funções já nativa Às vezes você fala Putz, quero dois Facebooks, dois WhatsApps Ou gravar telas, essas coisas Você vai baixar um aplicativo E aqui já vem com o aparelho Então isso é muito bom Porque no caso do Moto G8 Plus Você vai precisar baixar um aplicativo 8C Um aplicativo que não tem no aparelho Pra você, por exemplo, querer personalizar Trocar o tema do smartphone Num Redmi Note 8 já vem nativamente Já no Moto G8 Plus Você tem que baixar na loja Encontrar um tema E às vezes as pessoas nem sabem Qual o melhor tema pra baixar Ou qual o melhor aplicativo pra baixar tema Então tem essa questão, né? Tem a facilidade do Redmi Note 8 E o bom de vinho Os aplicativos aqui, claro Eu acho que essa é uma das empresas Que mais coloca aplicativos úteis Tem empresas que colocam um monte de aplicativo Desnecessário Desnecessário Fica cheio, fica feio E aí não vale a pena Mas aqui tem aplicativos úteis Que você vai precisar Você pode usar Realmente eu uso bastante Bastante funções Pelo bloco de notas mesmo Eu uso muito Às vezes, por exemplo Dois cliques na tela Pra desligar e ligar Uma função básica Vários aparelhos tem Mas os que não tem Você baixa um aplicativo no Play Store Aí tem um monte de anúncio É complicada Bem mais fácil De inativamente Agora, pessoal Uma outra grande diferença De um aparelho para o outro Aqui está nos sensores de câmera Vocês podem ver Que no Moto G8 Plus, por exemplo Isso aqui engana muito Parece que tem cinco sensores Quatro sensores Mas na verdade São três apenas, né? O sensor principal É de 48 megapixels Com aquela tecnologia Quide pixels E você não tira a foto Com 48 megapixels, né Lucas? Você tira a foto Com 12 megapixels Transforma ali É, o segundo sensor Ultra grande-angular Porém, tem uma grande mancada Nesse smartphone Porque a Motorola Colocou uma câmera aqui Exatamente Uma mesma câmera Que está no Motorola One Action Ou seja É uma câmera ultra-wide Só que você só consegue Fazer vídeos Você não consegue tirar foto Uma câmera Que você não consegue tirar foto Isso é novo pra mim A gente só filma Com a câmera One Muita coragem Da Motorola Para fazer isso, velho Muita coragem Que cagada, velho Eu acho que ele ficou Bem parecido com o Action Que além dele filmar Só com a grande-angular Você só segura o celular em pé Se você segurar o celular assim Não dá Não dá Mas é bom Dá pra segurar o celular em pé O vídeo fica deitado Se você tirar o celular Ele vai ficar deitado Depois de gravado É bom pra você não derrubar E tudo mais Mas é uma pena De não poder tirar foto Contrário aqui Entretanto Um ponto a se destacar aqui É que essa câmera ultra-wide Ela tem um estabilizador físico Ou seja A estabilização é animal Sim Por exemplo É uma coisa que o Redmi Note 8 Por exemplo, peca Na estabilização Via software Então não se compara A estabilização Do Moto G8 Plus Pro Redmi Note 8 Por exemplo Então tem essas vantagens Aí Você tem que sempre Levar em consideração Que mais você precisa Em um smartphone E o terceiro sensor Pessoal Um sensor Que na verdade Não é uma câmera É apenas um sensor Pra ajudar nas capturas Do modo retrato Ou seja Você só tem aqui acesso A duas câmeras Pra utilizar individualmente Mas no Redmi Note 8 O Lucas vai explicar agora Então no Redmi Note 8 A gente tem a câmera principal De 48 megapixels Também transforma a imagem E tudo mais Tem o sensor wide E tem o sensor macro Que dá pra tanto capturar foto Quanto gravar vídeo Tanto capturar foto Quanto gravar vídeo No wide Você pode tirar uma foto Normalmente Quanto no Moto G8 Você não pode Claro Pode ser uma atualização Resolva isso E tudo mais Eu duvido muito Que isso aconteça Você fica mais limitado Você tem uma câmera wide Mas você só pode filmar com ela Você não pode tirar foto Eu acho que o pessoal Às vezes mais tira foto Do que vai filmar Com certeza Então eu acho Que isso aí Foi uma mancada da Motorola É muita coragem De uma empresa Colocar uma câmera Nenhum celular Que só permita gravar vídeos A galera vai ficar doida Querendo tirar foto E o celular está com problema Não estou conseguindo tirar foto Imagina a quantidade de pessoas Que não vai ficar se perguntando Sim, mas não Vou tirar uma foto wide também Não dá Só pra filmar Bom pessoal Preciso deixar uma observação Aqui é que na realidade Essa câmera também consegue Capturar fotos sim Porém Pra você conseguir capturar fotos Através da câmera ultra wide Você tem que iniciar Uma gravação de vídeo Ou seja As fotos só conseguem ser capturadas Quando o vídeo está sendo iniciado Quando você está gravando um vídeo O que não deixa de ser Um pouco estranho Inclusive o Redmi Note 8 Pessoal Tem um grande diferencial Que é a lente macro Que você consegue capturar fotos Bem próxima dos objetos Pra vocês que gostam muito de fotos Tipo de manhã cedo Ali na folha A folha molhada Sabe pra quem gosta De tirar fotos E postar na internet É perfeito A resolução é muito top Desse celular Então é uma grande vantagem Esses quatro sensores aí Que vocês podem utilizar Um individualmente do outro Sabe Você pode usar Tanto a câmera principal A câmera wide A câmera macro E o terceiro sensor A câmera zoom Pra você capturar fotos Com zoom Sem perda de qualidade É isso aí Agora Na questão da câmera frontal A câmera frontal Se eu não me engano Eu não lembro Não recordo Quantidade de megapixels aqui Não Isso não importa Na verdade Essa questão de megapixels Eu sempre falo aqui no canal Que a quantidade de megapixels Não importa Porque as vezes O celular tem Um câmera de 32 megapixels Aí quando você captura uma foto Fica um banco estourado Sabe Fica esbranquiçado Então não faz muita diferença Você tem que se atentar Ao sensor que foi incorporado No smartphone Mas assim De modo geral O Lucas não concorda Mas eu particularmente Acho que a câmera aqui Não tem muita diferença Porque se você pegar a foto Tira uma foto crua Coloca a foto aí Sabe colocar a foto pra eles aí A gente coloca aí Tira a foto aí Da câmera frontal E fazer uma ediçãozinha Pra tipo Aumentar um pouco a situação Diminuir um brilho A foto fica praticamente igual Dos dois smartphones Então na questão da resolução O resultado final Fica muito semelhante A diferença é bem Insignificante Mas o Lucas Provavelmente não concorda Claro, de editando Fica tudo mais Mas a pessoa leiga Que não sabe editar Ela vai querer tirar uma foto E postar E vai querer a melhor foto de todas É claro Não é uma câmera ruim No Redmi Note 8 É uma câmera boa Porém Aqui fica com uma situação melhor Mais nítida Tudo mais Eu achei a câmera do Moto G8 Plus Melhor Do que a do Redmi Note 8 Mas é legal A questão da câmera frontal somente Sim Só a câmera frontal De fato é Na frontal O Moto G8 Plus Leva uma ligeira vantagem Em se ler o Redmi Note 8 Agora Outro ponto Que a gente vai destacar Aqui Com relação ao hardware É muito semelhante O do outro Basicamente O mesmo hardware Os dois têm os empregos 665 4 GB de RAM 64 GB mais a menos Aquele padrão Coisa que me surpreendeu Achei Poxa Será que a Moto G8 Não sabe De uma nova geração Do Moto G Com o processo A2 Na entrega Da série 600 E tipo 660 Ou 665 Eu fiquei surpreso Já são 710 É Não é mais assim Tá até bom Tá bom Dá pra rodar tudo Porque se colocar Suas 710 também É subir o preço Não adianta Então ela conseguiu Lançar o aparelho Com um processador Snapdragon 665 Que não é fraco Roda todos os tipos De jogos Tranquilamente E colocou o preço De 1699 Inicialmente A gente sabe Que depois de um mês Vai ficar mais barato Tempo você vai conseguir Comprar por 1400 Ou coisa do tipo Então assim 4 GB de memória RAM Com 64 GB de armazenamento A mesma coisa É nesse aí Mas ele também tem As versões de 6 GB de memória RAM Com 128 Não é isso? Se eu não me engano sim As versões mais potentes Mas por aí os dois Dá pra você colocar Que a memória RAM Porque também Aquela questão da memória RAM Eu particularmente Acho que 4 GB de memória RAM Já é o suficiente Para qualquer smartphone Sim, dá pra fazer Tudo Dá pra jogar Dá pra usar as tarefas Sem esquentar a cabeça Jogar tudo Usar muitos aplicativos Deixar muitos aplicativos Apertos simultaneamente Que não vai dar lag Lentidão Quando acontece uma lentidão Um lag Às vezes é questão De otimização De algum aplicativo Por isso que vocês Provavelmente vê Sempre saindo Uma atualização Pra um aplicativo Geralmente é pra corrigir Alguns probleminhas E isso é normal Acontecer Às vezes acontece Até no iPhone Que o povo disse Que não trava Agora bateria Pessoal Bateria Aqui também tem outro empate Porque o daí tem 4 mil Daqui tem 4 mil A vantagem aqui é o que? O carregador O Moto G8 Plus Ele carrega muito mais rápido Isso não é porque O Redmi Note 8 Não suporta É porque a Motorola Colocou já o adaptador De 18 watts Já vem na caixa com ele E no Redmi Note 8 Lembra? Com a potência Acho que é 12 Acho que ela me costuma Não sei se dessa vez Ela colocou 18 Eu acho que ela colocou Também de 18 Eu vi Assim A gente vai colocar Informação depois É porque são tantas informações São tantos smartphones Que lançam Que a gente fica maluco Mano É coisa de louco As empresas estão cada vez mais Lançando um aparelho Atrás do outro Vocês viram aí A bagunça que a Motorola fez Ela lançou o Motorola One Vision One Action One Zoom One Macro Moto G8 Plus Nem esperou Virar One Moto G8 Play Tem muita coisa É muito celular Então por aí Vocês têm uma ideia Que às vezes A gente se confunde Nas informações Mas assim pessoal Pra finalizar É aquela questão Que eu falei no início Você tem que levar em consideração Esses pontos Que a gente colocou aqui E saber o que é mais vantajoso Pra você Ah, eu quero um celular Que tenha garantia Com um ano De fábrica Então Você tem que responder O G8 Agora se você não se importa Com isso Quer pagar mais barato Barato ao máximo O Redmi Note 8 Na versão tradicional Normal Inclusive os links De compra Estão na descrição Do vídeo É isso aí Porque a loja Que a gente sempre recomenda Todo mundo que compra Não tem nenhum problema E se ainda tiver Você tem a garantia De três meses da venda Porque qualquer coisa Se o aparelho chegou Com um problema Entre em contato Lá com a Amazon E devolve o aparelho E você recebe o valor De volta Então não tem nenhuma treta Quanto a isso não Isso aí É isso Bom, Lucas Então finaliza aí Dá um abraço aí Para a galera A sua participação Dá uma passada Para o meu canal E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Do Anderson Ativa o sininho Estamos juntos Se tiver afim De trocar de celular É o G8 Com o G8 Plus Links aí na descrição E valeu Um abraço E qualquer outra dúvida Deixa nos comentários O que você acha Do Sei lá Desse comparativo Enfim Sua opinião É sempre importante Para mim E para as outras pessoas Que vão visualizar o seu comentário Um abraço E até a próxima Valeu Tchau